Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, boas-vindas a você que chega agora no nosso programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e eu junto com a doutora Ana Rosa estamos aqui para conversar com você sobre esses temas relacionados à saúde. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem e você Roberto? Como é que você está? Tudo bem, eu estou aqui hoje tentando pensar no nosso tempo para poder falar tanta coisa que a gente tem num programa, o tempo é curto para o tema que a gente vai falar hoje. A gente estava conversando aqui antes, para você ouvir e saber, a gente estava conversando sobre a pauta do programa cada programa que a gente faz, a gente pensa em outros três que poderiam se desdobrar. Então, a gente falou de gratidão semana passada, hoje a gente escolheu um outro tema digamos assim, que tem a ver com o sentimento. Não vou quebrar, não vou deixar para o Roberto falar o tema do programa de hoje. Mas a gente vai sempre pensando, poxa, esse tema aqui, a gente pode aprofundar um pouquinho esse aspecto, a gente pode aprofundar aquele. Então, você que está nos ouvindo, manda aqui para a rádio, né? Manda a sua opinião, sua sugestão de tema dentro desse assunto, que é Medicina e Espiritualidade. Estamos aqui eu e o Roberto. Para quem não sabe, o Roberto é jornalista e também é um pesquisador desse tema, dessa área. E a gente está aqui juntos para discutir esses temas com vocês. A gente tem uma listinha de temas, né? E vai só crescendo, que a gente precisa que a Rádio Rio de Janeiro nos mantenha no programa por mais alguns meses ou talvez anos, para dar conta, né? De continuar. E aí a gente precisa também que os ouvintes apoiem a Rádio Rio de Janeiro para que ela continue no ar. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Clube da Fraternidade e como é que você, ouvinte, pode nos ajudar. Então, vamos começar. O nosso tema de hoje é sobre o perdão. O perdão é um tema já bastante comum, né? Bastante discutido, falado, né? Na razão do movimento espírita e na religião em geral. É bastante falado. Mas é engraçado que toda vez que a gente vai fazer um estudo sobre o perdão, uma palestra sobre o perdão, as pessoas têm que dizer, ah, mas é muito difícil perdoar. É difícil a gente encontrar aquela pessoa que diz assim, ah, eu não guardo mágoa, eu perdoo todo mundo, eu esqueço. Não é comum. Mas, assim, o que a gente encontra é as pessoas vivendo a dificuldade de perdoar. Então, é um assunto que a gente precisa voltar, voltar, visitar e revisitar, né, Roberto? Em dois mil anos, Jesus falando sobre o perdão e antes dele também já se falava. E a gente está aqui precisando todo dia refletir para conseguir assimilar esse conteúdo e colocar em prática nas nossas vidas. É realmente um tema que exige da gente uma reflexão profunda. Não é algo que a gente pode lidar de uma maneira superficial. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar desses subsídios para poder enfrentar, né? A realidade da vida. É, e assim, a gente hoje em dia, né, tem muito estudo sobre perdão que não tem a ver mais com religião. Que é a questão da medicina mesmo, né? Quando a gente está falando de perdão, a gente pensa sempre numa postura religiosa. Numa postura que tem a ver com alguém que se dedica a religião, que está cultivando. Mas hoje a medicina vem mostrar para a gente os benefícios. De você não ficar carregando mágoas, de você não ficar carregando dores morais, emocionais. Você ir se libertando do que você puder, né? Então já que você pegou o gancho nesse assunto, vamos falando começando. A gente sempre começa por Kardec, por Lobase Doutrinária. Mas a gente não tem problema não. A gente pode começar falando também do que a medicina já está falando sobre o perdão, né? Então, saiu agora uma pesquisa recentemente. A gente até recebeu num grupo que a gente participou de WhatsApp. Você quer falar um pouquinho sobre a pesquisa, Ana Rosa? O Beto está falando, você deve ter, ouvinte deve ter ouvido falar, né? No Congresso de Cardiologia em São Paulo, há alguns dias atrás, foi apresentada uma pesquisa falando sobre o perdão, né? O perdão e o risco de infarto. Então, quem perdoa mais tem menos risco de infarto. Então, isso aí já é a frase que define o estudo, né? Que se resume o estudo. Quem perdoa mais tem menos risco de infarto. Então, a pesquisa foi sobre o infarto. Isso. Assim, na verdade, a gente tem que primeiro assim, para quem está nos ouvindo. Uma pesquisa que fala sobre infarto e sobre perdão, infarto é uma coisa comum, relativamente comum, e perdão também é uma coisa que tem a ver com todo mundo. Então, a pesquisa, se eu não me engano, foram 130 casos que eles estudaram. 130 casos ainda não é o suficiente para a gente dizer que isso vale para todo mundo, porque é uma parcela muito pequena da população. Então, foi uma pesquisa de mestrado. Então, é como se fosse o início de uma pesquisa, os primeiros resultados de uma pesquisa. Mas é também o caso de uma doença específica, né? Eles estão... É, do infarto. Não, e assim, a gente em pesquisa, porque, para quem não está acostumado, às vezes a gente lê assim, ah, 50 pessoas, 100 pessoas. A gente acha que é uma pesquisa grande. Quando a gente está pesquisando uma coisa que é muito comum na população, você tem que ter um número muito grande de pessoas que participam da pesquisa para ela ter valor. Se é uma coisa muito rara, pode ser um número pequeno. Então, infarto é uma coisa que é grande, né? Que atinge um grande número de pessoas. Então, o número da pesquisa ainda é pequeno. Então, é como se a gente fosse assim, é um resultado preliminar, um resultado inicial. Mas a gente não pode desconsiderar até o mérito de quem teve coragem de trazer essa discussão para o meio acadêmico. De jeito nenhum. Porque, em geral, as pesquisas, elas são baseadas também muito no apoio do patrocínio. Porque é um trabalho que requer muito cuidado e requer demanda de muitos profissionais envolvidos. Então, em geral, os laboratórios, eles financiam, patrocinam, dão apoio. Agora, não tem nenhum laboratório que vai lançar um remédio de perdão, né? Então, quem... É, qual é o laboratório que quer ouvir que você pode perdoar e aí você vai usar menos remédio no futuro? É, então é uma pesquisa que as pessoas têm que ter muito mérito e muita coragem. Porque elas também estão enfrentando o mundo, né? Isso aqui não é feita para variar lucro. Ela é uma pesquisa para o benefício das pessoas. E ela está se desdobrando. Ela não parou aí, não. Essa pesquisa vai continuar. Então, a tendência é que nos próximos anos, os pesquisadores vão divulgando um número cada vez maior para a gente poder entender, né? Então, dito isso, essa observação inicial, é só para a gente... Quem não está nesse universo de pesquisa, às vezes, não tem essa ideia, né? Que a gente precisa caminhar sempre e, às vezes, um resultado inicial, a gente não pode tomar ele como uma verdade. Mas, qual é a teoria que está por trás disso, né? A pesquisadora, a responsável, a pessoa que estava fazendo e fez a pesquisa... Vou pegar aqui o nome dela, porque eu tenho aqui, a gente diz o nome da pessoa... É... Melhor. Pera aí. Enquanto você vai procurando, eu estava aqui refletindo. Além do apoio que ela não tem, eu diria, a gente pode ver que essa pesquisa, ela tem uma visibilidade nos meios acadêmicos. Mas ela não teve ainda uma visibilidade, talvez, nos meios religiosos, né? A gente precisa, cada vez mais, auxiliar os nossos estudos doutrinários com biografias também científicas, biografias de estudo. Tudo isso é fato para a gente discutir, né? Para a gente implementar as discussões. O tempo inteiro. Eu não achei que não, mas assim, a gente no intervalo, eu vou procurar para quando a gente voltar do intervalo... Tudo bem, a gente acha que... É, o que a gente precisa? Ela é uma psicanalista e ela, no trabalho dela, ela via que as pessoas que tinham mais facilidade de perdoar tinham menos problemas de saúde. Então, ela foi, conseguiu alguém que aceitasse orientar uma pesquisa, se não me diz, de mestrado, onde ela fazia duas perguntas das pessoas. Um questionário que ela elaborou sobre a questão do perdão e outro questionário que fala sobre espiritualidade. E a gente volta aqui, se você não nos ouviu lá no início, nos primeiros programas, né? Que espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com sentido de vida, com conexão, com transcender. Então, não necessariamente tem a ver com religião. E aí, ela viu que existe uma associação de que as pessoas que têm mais facilidade de perdoar, elas têm menos risco de infarto. E vice-versa, as pessoas que têm mais infarto, em geral, são pessoas que acabam que continuam menos na espiritualidade. Isso tem várias explicações, né? Se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, como o Dato falou, a gente pegando aqui um gancho da medicina, né? Toda vez que a gente se estressa, a gente secreta substâncias no nosso corpo. Hormônios ligados ao estresse. Adrenalina, cortisol. E esses hormônios, o que eles fazem? Eles aumentam os nossos batimentos cardíacos. Então, a adrenalina aumenta o batimento cardíaco. Aumentando o batimento cardíaco, aumenta a nossa pressão arterial. Então, a pessoa que é estressada, que está sob estresse constante, em geral, são pessoas que têm batimentos cardíacos mais acelerados e pressão um pouco mais alta. Além disso, o cortisol, ele aumenta, ele afeta os índices de açúcar no sangue, aumenta o risco de obesidade. Então, a pessoa que está sob estresse, ela está com uma série de questões influenciando o corpo dela. Também, falando do físico em geral, mas o cérebro também é atingido por esses hormônios. Então, só do ponto de vista da carga de estresse, né? Uma pessoa que carrega uma mágoa, uma pessoa que carrega um peso de não esquecer, de ficar remoendo, ela está o tempo todo submetendo o corpo dela a esse estresse contínuo, adrenalina, cortisol e outras coisas. Então, só por isso, a gente não está que nem pensando no ponto de vista espiritual, não está pensando no ponto de vista energético, não está pensando na vibração que se emite, só por isso já justificaria a gente ter que cultivar o perdão. Porque só isso já faria bem para a nossa saúde. A gente se livraria dessa carga, desses hormônios de estresse, e isso diminui o nosso risco mesmo de ter problemas de saúde. Então, independente da questão religiosa, independente da postura ética, independente da questão de fazer o bem e das questões morais, por questão de saúde, pelo nosso próprio benefício de saúde, pela saúde do ser humano, o perdão deveria ser algo já mais discutido, não é verdade? Mais discutido. A gente teve, há um tempo atrás, um artigo que saiu numa revista, uma revista americana, que se questionava assim, o perdão é uma questão de saúde pública. Na verdade, os autores discutiam exatamente isso, que o perdão é quase uma questão de saúde pública. Por quê? Porque se você aprende a perdoar, se você aprende a cultivar outros estados de consciência, mais tranquilos, mais pacíficos, de maior bem-estar, isso melhora a sua saúde como um todo. Isso diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, diminui o risco de obesidade. Então, só desse ponto de vista, a gente deveria cultivar, em termos de saúde pública, oficinas de perdão, auto-perdão e trabalhar bastante isso. E eu fico imaginando, assim, a gente coloca os filhos na escola, as crianças para desde cedo elas aprenderem esse cuidado de primeiro socorro, às vezes, cuidados com alimentação. Existe todo um trabalho que as escolas já fazem para o indivíduo, mas ainda não existe esse trabalho do perdão, esse trabalho e essas outras questões que cada vez mais a gente vai ver que vai evoluindo a medicina, a educação vai evoluindo. Então, quem sabe no futuro a gente já vai começar desde cedo. Mas, na evangelização, as crianças já escutam falar sobre isso, não é verdade? É, a gente, eu me lembro muito de um autor que ele já faleceu, um psicólogo americano, que não é religioso, que é um psicólogo americano, que é um psicólogo americano, e ele foi professor em algumas universidades americanas, e ele ensinava, assim, disciplinas, escrevia-se uma disciplina, amor. Amor 1, amor 2, e as pessoas iam lá fazer uma disciplina chamada amor, e discutir uma série de coisas que hoje a gente poderia até chamar de habilidades socioemocionais, né, que os educadores têm trabalhado muito. Então, essa capacidade de perdoar, de autoconhecimento, de tranquilidade e resiliência, a gente está cada vez mais buscando maneiras de se entrar no currículo, digamos assim, junto com as habilidades de leitura, de escrita, de matemática, que a gente já está acostumado a ver. Hoje a educação moderna está caminhando para isso. Mas, mas, ainda é bem distante que isso chegue na maioria, né, ainda a gente precisa de, que a família, né, na família onde a gente aprende principalmente, em primeiro lugar, essas coisas, e depois a gente tem outras oportunidades conforme a gente vai crescendo. E pensando nessa questão da educação, a gente pode resgatar Kardec, que o nosso querido Kardec, pedagogo, por excelência, e ele traz Jesus, que também é um médico, por excelência, e no capítulo 10 do Evangelho, ele traz o bem-aventurado dos que são misericordiosos. E comentando a mensagem de Jesus, em que ele fala que a gente deve perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes, sete, como sejam infinitos, né, O Espírito Simeão, ele traz a mensagem Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, Espíritas, sede-os. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não pensei senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Felizes, pois, daquele que pode todas as noites adormercer, dizendo, não tenho nada contra o meu próximo. E aí a gente percebe que não adianta ser só um perdão vão, da boca para fora, aparente, né, é uma questão que parte da consciência. E para a medicina, então, principalmente, né, Ana Rosa? É, principalmente para a medicina. E a gente tem essa questão, que é, Jesus já vem, né, nessa medicina, falando sobre o perdão, a gente tem essa questão do perdão, uma coisa de muitas religiões, falando, mas a gente não tem ideia de que isso pode ter um efeito real, né? A gente acha que é uma coisa vaporosa, etérea, que a gente não vai conseguir entender e compreender. E aí, eu achei tão bonito aqui nessa página de cinema que você leu, que fala assim, ouvidar e o mal que vos hajam feito, não pensais senão numa coisa, no bem que podeis fazer, né? Ouvidar é esquecer, né? Esquecer o mal que vos hajam feito. Às vezes, a pessoa, a gente vai perder tanto tempo pensando numa coisa ruim que nos aconteceu e vai deixar de viver as coisas boas que ainda podem ser vividas e que ainda podem ser realizadas, né? Então, é um passo a passo, né? De bem-estar psicológico, emocional. Ele vai encaminhando, né? Já é uma própria dica de como lidar mais fácil com essas questões de perdoar. É você ter foco na sua vida, com o objetivo da vida, um propósito do bem, né? De fazer o bem. Porque se você também não tem propósito de vida, se você não tem um objetivo de vida, essas questões tomam muito tempo, né? Porque aquele que tem um propósito de vida, ele vai encontrar outras ações, dedicações, e isso vai ajudar. Porque uma pessoa que ela está estacionada, principalmente nessas questões da espiritualidade, para ela, é mais difícil, digamos assim. A gente pode já ser difícil para todo mundo. Mas para elas, é mais difícil. Porque você não tem um compromisso com o bem, e você não tem um compromisso em fazer o bem, então fica mais complicado essa questão. E eu também acho bacana quando ele diz assim, para você poder dormir dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Como é que é isso? Você poder deitar e a sua cabeça estar tranquila, mesmo diante das lembranças, das ocorrências do dia, você conseguir dormir tranquilo de que você compreende o próximo. E aí é que entra, começa a entrar já a doutrina espírita que vem explicar isso para a gente mais fácil. para que a gente possa compreender o próximo. Porque apenas ouvindo Jesus dizer, não faça, e a doutrina espírita é uma doutrina da razão, não faça é não fazer. Então, Jesus, ou não guarde ódio, ou então perdoa. Mas exige da gente toda uma reflexão, um pensamento, uma compreensão, uma assimilação. E aí a doutrina espírita vem de dobrar isso em outros aspectos. e é baseado nisso que a gente tanto também trabalha. Ana Rosa, vamos lá, penso na sua experiência do consultório, na sua experiência do movimento espírita. Os espíritas, e as pessoas em geral, carregam ainda muitos ódios, rancores, mágoas. Como é que você está vendo aí uma análise assim? Olha, a gente tem que começar a demistificar que o espírita é alguém fora do mundo. Na verdade, o espírito está sujeito aos mesmos problemas que qualquer outra pessoa. A única diferença é que o espírito tem ferramentas, digamos assim, mais claras e um caminho mais, digamos assim, um mapa, uma bússola mais clara, de onde seguir. Porque não tem subterfúgios no texto, não tem não dá margem de interpretações, falsas interpretações. mas o espírita, ele é alguém que está com as mesmas questões, com as mesmas dificuldades de família, que tem questões de trabalho. Reconhecer, por exemplo, que está magoado, reconhecer que está com um sentimento, digamos assim, negativo, reconhecer que talvez esteja até com raiva ou esteja até com ódio, esteja sentindo uma fúria, alguma coisa assim. Reconhecer isso é um passo, faz bem também para a pessoa. É igual um diagnóstico, a gente não consegue, tratar uma doença se a gente não faz um diagnóstico. Então, se a pessoa está sentindo um monte de coisa e finge que não está sentindo, não vai ao médico, ah, não, não, não estou sentindo nada, não, o que vai acontecer, né, o que vai acontecendo? Então, a gente precisa entender que o primeiro passo é a gente reconhecer quais são os sentimentos, as emoções que existem dentro da gente, não ter vergonha do que a gente sente, mas, a partir do momento que a gente descobre, a gente pode atuar, né, então, o importante é o segundo passo, é fazer o diagnóstico, o primeiro, e o segundo passo é conseguir melhorar. O Beto falou umas palavras para vocês, ódio, raivas, ai, mas, meu Deus, eu senti um ódio, eu senti uma raiva, as pessoas, a gente fica com tanta raiva de um jogador que perde um pênalti, de um goleiro que deixa passar um gol, um frango, né, as pessoas ficam com uma raiva do juiz, e, como é que a gente vai dizer que a gente não sente raiva, não sente ódio ainda, a gente sente inveja, ciúme, essas coisas todas mesquinhas que a gente gostaria de não sentir, mas a gente sente, e é bom, né, para a gente poder... É bom reconhecer, é bom ter um espaço, um espaço, é um espaço para que a gente possa dizer assim, eu não digo em público, mas que a gente quando ouça um espírita, um companheiro nosso de trabalho, alguém do centro, dizer, olha, eu fiquei magoado, que a gente não se surpreenda e nem condene imediatamente, tudo bem, você ficou magoado, vamos trabalhar isso, oferecer um apoio, um respeito... Em que eu posso te ajudar, né? Um respeito àquilo que a pessoa está sentindo, porque isso talvez seja uma das dificuldades para a pessoa pedir ajuda também, porque ela sente vergonha de dizer, fiquei magoado, fiquei irritado, e tudo, todas essas palavras, porque faz parte da vida, e aí uma vez que a gente já reconhece, que a gente identifica, e aí a gente se apega agora ao evangelho, vamos pensar aqui. Olha, a gente não trouxe aqui nenhum passo a passo, porque a Joana de Andes tem algumas obras que ela vai dando várias dicas, mas no livro Alerta, a Joana de Andes diz o seguinte, Quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima vitaliza o bem de que necessita. Então, procurar o perdão é procurar um pouco de paz, não é isso? Procurar o perdão é procurar paz, é ganhar paz, né? Então a gente precisa ter essa busca da paz interior e da paz de propiciar a paz no mundo, proporcionar aos outros a paz. Então, nesse compromisso com a paz, com a própria paz íntima, já começa a entrar essa necessidade de noir esses ressentimentos, essas questões. A gente também já trabalhou em outros programas, né? Que Deus nos criou simples e ignorantes, que todos nós estamos numa caminhada. Então, também a gente precisa olhar o outro como alguém que também está caminhando e que vai cometer erros, que é capaz de cometer erros, mas que ele não tem essa vida somente, mas que provavelmente tem um porquê das outras vidas para ele ter ainda esse comportamento e ele ainda tem muito o que aprender. Mas também a gente não perdoa, é difícil perdoar quando a gente espera muito dos outros, A gente cobra muito dos outros e não dá aos outros a chance de cometerem erros, não é verdade? De reconhecer que o outro tem o direito de ser como ele é. Não dá para a gente esperar que o outro vai ser superior assim ainda. É, assim, a gente, você estava falando sobre a dificuldade das pessoas admitirem e aí são as duas coisas, a gente às vezes tem dificuldade de admitir para a gente que a gente tem esses sentimentos e a gente também às vezes tem dificuldade de entender que o outro falha, que o outro erra, às vezes sem querer ou às vezes querendo, às vezes é uma coisa que acontece, digamos assim, a pessoa não percebe ou não tem intenção e acaba magoando, às vezes não, a pessoa tem realmente o desejo de magoar e acaba tomando algumas atitudes. Então é uma pena, né, porque assim, quando é feito, a gente já pensou na lei de causa e efeito, quando alguém magoou o outro sem querer, tem uma responsabilidade porque magoou, mas a responsabilidade é menor porque não tem de intenção, claro. Agora, quando alguém faz intencionalmente, né, olha o que está gerando em termos de lei de causa e efeito, né, como é que isso vai crescendo. E a gente já está falando da paz interior, né, a ausência de paz que aquela pessoa vai ter durante longo tempo até ela resgatar, resolver. em outra, né, até ela resgatar, resolver. E fico pensando também na pessoa que tem uma, que é um trabalhador espírita, né, uma pessoa, às vezes, dentro da casa espírita, de ser um médium, a pessoa que dá palestra, o presidente da casa, ah, não, mas você ainda fica magoado, como você que é o médium, e a gente vai colocando as pessoas num pedestal, né, e não dá direito a elas de serem simplesmente pessoas. A gente ainda idealiza muito o mundo e vive numa ingenuidade, né, idealiza, o filho idealiza os pais, os pais idealizam filhos, maridos, esposas, a gente idealiza o emprego, espera dos chefes, dos colegas de trabalho, a gente espera das pessoas, mas as pessoas são como elas são, né, a gente não pode querer que elas correspondam aquele nosso ideal de perfeição, nosso desejo de viver no mundo perfeito, né, é até imaturo em determinados momentos, não quer dizer que a gente vai concordar com a ação dela, mas a gente precisa estar mais preparado até para lidar com essas questões. Ana Rosa, como a gente falou, o nosso tempo hoje ia ser muito corrido, a gente vai chamar aqui o intervalo e depois a gente prossegue aqui com o nosso programa, você que está nos ouvindo aí, não deixa não, continua ouvindo que a Rádio Rio de Janeiro, ela promove, até mesmo seus anúncios auxiliam a própria Rádio Rio de Janeiro. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Então, queridos ouvintes, estamos aqui retornando com o programa Medicina e Espiritualidade, eu sou Ana Rosa, estou aqui com Roberto Lúcio e você está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. A gente sempre nos nossos intervalos aproveita para divulgar um pouco o trabalho da Rádio para convidar você para ser um contribuinte, para manter esse programa no ar, para manter toda essa programação da Rádio Rio de Janeiro no ar. Você tem uma série de programas maravilhosos e que vão ajudando você, a gente estava aqui falando, o programa hoje é sobre perdão, então o trabalho que a Rádio Rio de Janeiro faz, embora a gente talvez não tenha essa noção, também é um trabalho de saúde pública, é um trabalho de medicina preventiva, porque vai ajudando a gente a refletir sobre a vida, fazer escolhas, mudar caminhos, então se você ainda não é um contribuinte, não está, não está, entre no site, tanto Facebook, Instagram, entre no site da Rádio e se informa sobre o clube da fraternidade, não é Roberto? É muito importante isso. E aí, você falando da Rádio como um trabalho de medicina preventiva, todo esse nosso trabalho, todo o trabalho da Doquina Espírita é um trabalho tanto de prevenção como um trabalho de cura, não é verdade? A gente precisa enxergar também isso, tanto essa nossa responsabilidade como essa benéfica que a gente recebe de ter esse acesso a, de repente, esses conhecimentos, como o Emmanuel eu sempre digo, são verdadeiros remédios que a gente tem conhecimento. Então, Ana Rosa, a gente estava falando um pouco também da característica daquele que faz o mal. Então, para a gente trabalhar o perdão, a gente precisa começar a olhar o outro, talvez, assim, com um pouco mais de compaixão, não é verdade? Com um pouco mais de caridade, talvez, digamos assim. Como é que se o outro também é capaz de cometer erros, também comete erros. Agora, em determinados momentos vão ficando mais complicados, né? Quando é uma questão de família, quando são pessoas que a gente ama muito, que a gente espera muito, talvez a decepção, a dor fique maior, não é verdade? É, a gente, na verdade, tem que saber separar isso, né? A gente não está dizendo aqui que não é justo o sentimento de também quem sofre, né? De quem foi traído e a gente não está de maneira nenhuma aqui desvalorizando o sentimento. Mas é que existem coisas que são, digamos assim, nas leis da vida, né? A gente, se a gente guarda, amargo, alimenta o rancor, o maior prejudicado somos nós mesmos. então, não adianta eu ficar guardando essa mágoa, esse rancor com relação ao outro, porque a verdade é que a gente não tem domínio sobre o comportamento de nenhum outro. A gente só tem condições de ter controle sobre o nosso próprio comportamento, né? E para quem é espírita e tem uma oportunidade de participar de trabalhos de subsessão ou tem leitura sobre esse tema, vai identificar que muitos casos de obsessão, de espíritos que têm ódio sobre uma pessoa, quando ele começa a falar, ele vai trazer ali naquela história do passado uma história de amor. E é surpreendente como muitos casos de amor por questões adversas, eles se transformam em ódios muito grandes e atrasam vidas de pessoas por séculos, não é verdade? Até milênios. Certo, certo. A Jora Janss tem uma frase que ela diz, né? Que o ódio e o amor se enlouqueceu, né? Então, a gente, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de atendimento espiritual, a gente vai vendo quantas pessoas deram o seu, aquilo que tinha de mais precioso, deram aquilo que tinha de melhor dentro de si e foram, na verdade, que é como Roberto, foram traídas, né? Tiveram suas, suas melhores intenções, roubadas e aquilo se arrasta às vezes porque o espírito é imortal, né? Se o espírito morre carregando uma mágoa, a mágoa segue com ele e aquilo às vezes demora séculos para se resolver uma situação. E a gente não está dizendo aqui que a pessoa vai ter, no futuro, todos nós vamos aprender a amar uns aos outros até de uma forma incondicional, mas a gente não quer dizer que a pessoa vai ter um amor, digamos assim, pelo seu inimigo. pode até estudar depois o amar os nossos inimigos, mas que ela pelo menos não tenha aquele desejo de retribuir e que ela ou busque de repente um afastamento, um distanciamento, um tempo para que ela possa se restabelecer. Também, às vezes, é importante que a gente externalize quando é uma situação de famílias e próximos de amizade e deixar claro para o outro olha, fiquei magoado, olha, não gosto quando isso de repente acontece, não me sinto bem quando isso é feito, para que a gente possa construir relações também mais pautadas na verdade, mais pautadas no bem-estar de ambos. A Joana de Anjos estava dizendo aqui no livro, eu já peguei aqui um outro livro da Joana de Anjos, que é, na verdade, não é um livro, é uma mensagem, Terapia do Perdão, que está no site da Mação do Caminho e ela diz o seguinte, o ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Daí, o que é curioso, ela continua, as altas cargas vibratórias, danosas, que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, irão afetar o aparelho circulatório como resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-os ao sistema imunológico que se desestrutura. Então, a Joana também vem trazendo essa questão de saúde e ela vem talvez dando alguns exemplos, aquilo que a medicina já está mais avançada, já está mais aprofundada, mas ela demonstra também por questões de saúde como isso pode afetar realmente o nosso corpo, o nosso corpo físico, sem falar da nossa psicosfera espiritual. O quanto de cargas negativas, o quanto de sintonias negativas, porque também é um prato cheio para um espírito obsessor ser atraído pela gente quando a gente está naquele momento de vibração de ódio ou de tristeza, de mágoa profunda que traz a depressão. Então, também é uma questão de prevenção de casos de obsessão também, não é, Ana Rosa? É, e às vezes, assim, uma invigilância é o suficiente para começar uma coisa mais grave. Quando você começa uma coisa que acontece às vezes, pode ser mais simples, né, a pessoa podia esquecer, aquilo começa a render, começa a render, e aí começa a criar uma inimizade, uma disputa, um problema no ambiente de trabalho, uma situação, tem sempre aquele que vai vir alimentar uma fofoca, e aí aquela energia negativa, ela vai contaminando, né, o mau humor, o pessimismo, a inveja, eles são também como vírus que vão se espalhando, então a gente precisa de alguma forma se imunizar, né, e a gente não toma vacina, não toma remédio para tantas coisas, para as doenças do corpo, e às vezes a gente esquece, né, a Joana fala que ódio, ressentimento, medo, ciúme, remorso, a gente esquece que essas doenças na alma, elas também podem ser prevenidas, né, também podem fazer parte de uma vibração. A Joana, nesse mesmo mensagem, o Beto separou aqui para a gente, né, os programas, ela fala o seguinte no finalzinho, ela tem uma frase, tem os compromissos mais valiosos com a vida, para perderes tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo, eu adorei essa frase, porque fala assim, mesquinharias inevitáveis, e é real, todo mundo vai ter algum momento, alguma hora, um aborrecimento, porque é inevitável, é da convivência, do dia a dia, e aí imagina a gente, ah, chegar no plano espiritual e descobrir que morreu antes da hora, que teve um infarto, por causa, olha essa palavra que a Joana usa, uma mesquinharia, por causa de uma mesquinharia inevitável no processo evolutivo. as pessoas têm muito medo de pensar nisso, que elas podem ser magoadas, ou que elas podem ser traídas, ou que elas, ou seja, que podem acontecer essas coisas, e é claro que ninguém vai ficar pensando nisso de uma maneira, digamos assim, como um hipocondríaco que fica pensando nas doenças, ou como um pessimista que fica pensando nos problemas, mas a gente precisa começar a ter mais maturidade e entender que faz parte do, é inevitável na vida, essas mesquinharias são inevitáveis, a gente vai passar por isso, e aí quem tem um temperamento talvez assim, mais frágil, quem é mais suscetível, quem se milindra por qualquer situação, precisa começar a observar e trabalhar isso, já anteriormente, ele já precisa se prevenir contra isso e perceber como é que ele faz para começar de não deixar formar esses ódios, ou não se deixar abalar por coisas com as quais ele poderia o esquecer, ou deixar para lá um pouco, deixar um pouco de lado e prosseguir sem ficar parado, porque a gente tem compromissos, elas fazem compromissos mais valiosos com a vida, e aí eu me pergunto também se essa ausência de compromissos mais valiosos, às vezes o próprio ódio, a própria raiva, ela se torna uma grande motivação para a própria vida da pessoa, e o que é mais infeliz, às vezes as pessoas colocam num projeto de vida, alguma coisa por uma vingança, e isso é muito comum, mais comum do que a gente pensa, então é, por causa de uma raiva, a pessoa decide, não, eu vou me tornar um, eu vou provar para esse chefe, e vai galgar uma carreira que às vezes nem era a carreira que ele queria, ou um filho para se vingar dos pais, ou, então as pessoas colocam também esses rancores de uma maneira que ela vai motivando a vida dela a fazer coisas para se vingar dos outros, da humanidade, para corresponder. Às vezes eu tenho um comportamento autodestrutivo, com bebida, com drogas, para causar um tumulto dentro da própria família, o que você está falando é muito, muito sério, Beto. E aí a pessoa também pode usar essa desculpa também, usar isso para uma auto-comiseração, não, eu sofri uma traição, eu me dediquei anos nessa empresa, e agora eu perdi meu emprego, e aí agora eu vou ficar bebendo, eu vou usar drogas, eu vou, justifica isso, e na verdade a gente precisa, como diz a Joana, precisa olhar quais são os compromissos mais valiosos que a gente tem com a vida, não é verdade? E aí a gente precisa ter um compromisso com a nossa saúde, isso é algo que a gente precisa ter em mente, não adianta a gente pensar na saúde só com a ausência de doença, mas a gente tem que estar o tempo todo se prevenindo e cuidando da saúde, não é Ana Rosa? o tempo todo, e a gente pensar o seguinte, que mesmo que a gente não consiga dar conta da nossa saúde física, porque às vezes a gente ainda não está no nível de autocontrole, hoje, o perdão que você começa a cultivar hoje, ou o não magoar, porque o Gantz dizia que ele não precisava perdoar, porque ele nem se ofendia, então a gente de repente nem se, começar a se ofender menos, levar algumas coisas menos a ferro e a fogo, óbvio, se preservar das pessoas que a gente sabe que não nos querem bem, né, quando a gente fala assim, ah, o inimigo, perdão, o inimigo, a gente, o inimigo, ele não vai virar o meu amigo porque eu estou perdoando, preciso me preservar, mas não desejar o mal, não ficar o tempo todo pensando naquela pessoa, gerando aqueles pensamentos, isso já vai hoje, se você conseguir começar hoje, isso, você que está nos ouvindo, isso já vai ter um grande impacto sobre a sua saúde no futuro, olha que legal. Isso é, porque a pessoa que está em harmonia, ela vai também contagiando os outros, né, como o contrário também acontece, então, às vezes a gente vê, ainda mais quem é evangelizador, quem trabalha com crianças, né, vê assim, filhos de casais, pais separados, como os pais continuam declarando guerras uns aos outros, mesmo depois de separados, e como isso afeta a vida dos filhos que ficam no meio de uma guerra, de um cotidiano, assim, às vezes infernal por causa de ódios que são travados, assim, que não tem fim, né, então a pessoa que decide prosseguir e ela está em paz, ela está em harmonia, ela vai aproximando, assim, no seu ambiente, mesmo, tanto vibrações como espíritos mais elevados vão conseguindo também se envolver com ela e os encarnados também vão se beneficiar desse trabalho que ela está fazendo, que ela está realizando, né, então é sempre muito importante a gente conversar sobre isso. Ana Rosa, o nosso programa, a gente está, o nosso tempo está quase acabando porque a gente ainda vai ter que fazer uma meditação, uma visualização, agora, e a visualização, a gente antes de entrar, né, a meditação, ela pode ser muito útil, muito importante nesse processo de perdão, não é verdade? Porque a gente pode, inclusive, a gente não tem como chegar na pessoa, digamos assim, materialmente, mas a gente pode imaginar na nossa frente e desejar a ela coisas boas, perdoar, pedir perdão, então, o nosso pensamento, a nossa energia vai chegar até essa pessoa, né, para a gente visualizar, meditar é importante. Então, você parar, diante do ódio, né, de repente, ler uma página, fazer uma prece, mas também trazer a imagem daquela pessoa e fazer um exercício de dizer coisas boas na visualização, visualizando, imaginando. Ou só imaginá-la saudável, feliz, conseguindo, é, evoluir espiritualmente, moralmente, né, isso também a gente vai projetando uma imagem melhor daquela pessoa. Talvez, inicialmente, no primeiro momento, não vai ser um trabalho mais fácil, na verdade. Tranquilamente, a gente tem que saber que pode ser até bem difícil. Porque vão vir todas as imagens mentais, vão vir todas, mas a gente precisa fazer um esforço, porque isso é positivo, porque se a gente já consegue, dentro da nossa casa mental, trabalhar isso, quando a gente se deparar fisicamente, pessoalmente com a pessoa, a gente já não vai ter tanta aquela carga vibratória negativa, não é verdade? Exatamente. Então, você aconselha, vamos lá, para você, uma pessoa que está passando assim, por um momento de, de ódio, de raiva, como é que é a melhor maneira para ela meditar sobre isso, ela trazer uma visualização, como é que ela poderia fazer, de repente? Olha, eu, uma das coisas que eu gosto muito são as frases de Jesus. Então, ela pode escolher uma frase de Jesus e repetir, e repetir, direcionar aquela pessoa. Então, ela pode dizer, ah, vamos pensar, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É uma frase de Jesus muito significativa, então, ela pode imaginar aquela pessoa, toda vez que vier aquele sentimento, ela vai botar na frase de Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. ou a minha paz vos deixo. E aí, vai entrando na sintonia de Jesus, envolvendo aquela pessoa, um sentimento que é de raiva, ele vai, de alguma forma, se transmutando naquela perspectiva da frase que Jesus trouxe para a gente. Então, nesse clima, assim, a gente vai caminhar. Eu gosto muito de fazer isso. A gente vai caminhar, então, para a meditação. Na roda, já trouxe aí uma dica do que ela vai falar, mas a gente, talvez essa meditação seja um pouco mais forte para quem vai querer pensar em pessoas as quais elas têm mágoas, rancores. Então, vamos pedir para as pessoas pegarem leve, mas se deixar envolver, porque, de repente, se a pessoa está no meio do trabalho, se ela parou, talvez ela precise de um tempo para se restabelecer, para poder aprofundar. E também, se ela não conseguir, entender que é um processo, que também faz parte. Só acho que, se encerrar, o Beto, aqui no intervalo, separou o nome da psicanalista que fez a pesquisa que foi apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia, a psicanalista Suzana Avesum, que tem 36 anos de carreira e que fez o trabalho, a pesquisa sobre o risco de infarto e o perdão. E é só para quem for procurar aí nas redes sociais poder ter acesso certinho. Então, vamos lá para a nossa meditação. Meditação Então, queridos ouvintes, estamos aqui nesses minutos finais. Nós sempre tiramos esses minutinhos do nosso programa para fazer uma pausa, momentos de reflexão, momentos da gente pensar um pouquinho, silenciar, e deixar o nosso pensamento focar no mergulho interior. Alguns chamam de meditação, outros chamam de visualização, mas o mais importante é que seja um momento de silêncio interior. A gente não cultiva muito silêncio, silêncio é essencial, a gente precisa de silêncio para que a nossa mente de vez em quando se aquiete e a gente possa focar nas coisas que são realmente importantes naquele momento. Então, hoje o nosso programa sobre perdão, o Beto, a gente já, eu e o Beto, a gente já conversou aqui um pouquinho, falamos algumas, focamos em alguns assuntos relacionados ao perdão e eu queria conversar a você para a gente fazer então um exercício de perdão e um pouquinho de auto-perdão também, porque a gente precisa às vezes se perdoar também, né? A gente carrega responsabilidades, culpas, pensamentos contra nós mesmos, que também não nos fazem bem. Então vamos focar no perdão e focar no auto-perdão. Relaxe, deixe aí ao seu lado seus objetos, se você puder parar o que você está fazendo, se você não puder nos escute e mais tarde quando chegar em casa tire esses poucos minutos para você e faça esse exercício também. Tá bom? Existem várias tradições tanto orientais quanto ocidentais de meditação que falam muito em você visualizar aquela pessoa que você deseja perdoar e falar, emitir essas ondas de perdão. A gente aqui hoje falou sobre Jesus, sobre as frases de Jesus, sobre o que Jesus deixa para a gente. Então eu queria convidar você para a gente cultivar pouquinhos minutos desse perdão acompanhado de uma frase de Jesus. Existe um livro chamado Jesus Psicoterapeuta da editora Vozes. Hanna Wolf é a autora e ela nos fala sobre o poder que as frases de Jesus têm. Então eu queria convidar você para trabalhar exatamente aquela frase que nós falamos aqui no programa. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então vamos sentar, vamos inspirar, respirar, deixar caminhando o pensamento o coração, caminhando para esse pensamento de Jesus. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Nós somos dignos dessa paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Nós somos dignos desta paz. Então vamos deixar que essa paz de Jesus vá ocupando nossos espaços, nossa cabeça, nosso pensamento, nossa mente. E agora deixe que para você mesmo essas sementes possam florescer. Você também merece essa paz. a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O perdão, ele é algo que a gente dá e recebe. Quando a gente guarda a mágoa de alguém, a gente também emite ondas de pensamento que podem magoar aquela pessoa. Por isso a gente perdoa, mas também pede perdão. E assim, suavemente, você vai se desconectando de qualquer energia, mágoa e deixando em seu lugar a paz que Jesus prometeu. a minha paz vos deixe, a minha paz vos dou. Se despeça da imagem desse companheiro, dessa companheira e vamos agradecer porque é possível cultivar a paz em nossos corações. Respire profundamente e abra os olhos com um sorriso. queridos amigos, que estamos entornando mais um programa e é isso, a nossa paz. Minha paz vos deixo, minha paz nos dou, assim disse Jesus. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Brasil.